Galera do YouTube, estamos começando aí mais um episódio aqui do Bronze ao Ouro, episódio 17, certo? Estamos aqui atualizados com Courtois, Cam, Hummels, Laurence, Acunha, Zacagini, Charmini, Madri, Sané, Matheus Cunha e Trossado. E mostra aí quem a gente ganhou no pacotezinho, que a gente abriu live, quem quiser saber vai lá na reprise e olha, que eu não vou botar na reprise. A gente ganhou Ozymane, Ozymane. É Ozymane ou Ozymane? É Ozymane ou Ozymane? Normalmente os narradores falam Ozymane. Como ia? Ozymane. 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 Ah, é. Você fala francês mesmo? Que francês, o que é nigeriano? Ozymane. É, na Nigéria também fala francês. Francês, mas nigeriano também fala francês. Lembrando, viu, galera, que essa cartinha aqui, que tá tipo como... Revolution. É, Revolution. É uma cartinha ouro comum, então é permitido. É permitido o futuro falando, ou o Bragantino ganha. Não, o Bragantino ganha, não. É o vídeo aí, Daniel. É o vídeo aí que eu tô compartilhando, Tela. Cadê? Vai lá. Não, pô. Ah, é. Deixa eu ver. Sabe o que que esse estelionatado tá compartilhando? O conceito da estelionatada... Ah, tá ligado. Já vi esse vídeo aí. Um pouco maior. Pode ver. E aí, eu tô confiando no que você tá dizendo aí, né, meu? Quem sou eu pra discordar de você? Agora aqui é só jogar o fino. Aí ele tá marcando como se fosse solo. A energia também aqui de casa de papel é uma energia do esporte. E aí, essa bola não saiu, não, mano. Oi, Guilherme, o ódio lá no TikTok tá bom? Eu não tenho que tocar aqui ainda, pô. Como é que tá o ódio aí, tá bom? Tá, tá perfeito. Ótimo. Se melhorar, como você disse, estraga, né? Beleza. Bora botar esse ximei na roda. Eu não entendi agora, qual é igual é qual agora? O curso é a gente falar do... Olha esse gol aí. O que é o Igor do Futuro, viu? Esse gol aí. O Igor do Futuro é o Igor do TikTok. Ah, ele disse que foi Rafinha que bateu. Pô, a gente tá amassando, viu? Mas você sabe, né? A gente vai ser bem... Segurei. É, eu esqueci ainda. Eu esqueço que ela é... Tá se ganhando o jogo aí? Viu como é melhor o jogador um pouquinho maior? É. Eu fiz um teste, viu? Tá se ganhando o jogo aí? Eu tô nada de... Eu vou tocar pra você, viu? Eu vou tocar pra você. Se você quer fazer o piado, devolve pra mim. Vou passando. Valeu. Ah, vai ver se passa. Ah, tem pedido. Tá por certo. Eu vi. Volta, volta. Isso. Volta aqui. Boa. Calma, não vou tocar. Embaixo. Outro em mim. Acertei o time, mas foi forte demais, mano. Foi. Como é que tá o jogo aí? Eu não tô... Ó, foi pênalti. Foi pênalti, nem vi. Batei. Ô, jogo do futuro, você ainda estiver na hora aí? Fala aí, foi quem? Que Deus já... Olha aí, foi quem? Que Deus já... Que Deus já... Ah... Valeu demais, Rigo. Ô, Rodrigo, cadê seu café, Rodrigo? Cadê seu café? Deixa terminar... Deixa terminar esse jogo. Aí tá dando por 10 horas e mesmo. Lembra de você fazer uma pausa, né? Você vê que Bureuf ainda continua. Os melhores atletas. É porque ele não tá... Não, tem que ser lá mesmo. Não, por aí. Melhor isso. Ele não tem ele. Ele é o quadril. Aí. Ele é contigo semelhante. Johnson não passou. Joselu quase que passava, viu, velho? Ó, Joselu com 44 jogos. Mas Johnson também quase passava. Mas Johnson, 66 jogos. Ó, Joselu com 44 jogos, 21 gols. Ó, Bureuf. Agora Bureuf. Merece, jogou. Merece, merece. Matheus Cunha, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos trazer o squad. Tá tendo música, ligão, não é? Tá. Porra, sabe jogar, viu? Para, sabe jogar, viu? Prepara que lá vem empurrada. Eu chego lá na perna. Também não sei. Pênalti. 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 Não foi pênalti, não? Não, foi falta. Foi fora da área. Pode bater, mano. Eu não desperdiçava, não. Eu dou pra você. Não. Eu bati assim, ó. Tá ligado? Ah, você, eu acho muito perigoso. É. É perigoso. Eu tô no limite ali. O Ximeno tá lá. Vem. Bum. Aí, tô ouvindo uma coisa, tá ligado? Tentei. Qual foi? O Miguel. Miguel. Qual foi? De Portuólio, que nem me apostou. Ah, foi ele acordando? Não, ele postou agora. Depois eu vou ver. Ele fazendo comentários do jogo. Pausei, pausei, pausei. Eita, porra. Não, porra, não. Não, é do que teve. Ah, foi do que teve, não foi? Também já tinha rolado a porra da porradaria toda. Ah, Globo, que gosta da bagaceira mesmo. Ah, o Ximeno é ruim demais, viu? Céu, mas, mano, olha o time rápido. Pelo amor de Deus, mas o time errado é dele. Céu, não. Ele tava perto da bola. Isso daí, ele tava perto da bola. O time é dele, essa daí. E aí, que foda. Chuta, a bola tava perto, ele passa. A presença de campo dele não é morreu, não. Eu não erro. Eu morreu, aleu. A presença de campo dele não é boa. Ele pode ser boa, nem em outra. Então, quadro. Rapaz, eu não aceito um negócio desse, não, mano. Rapaz, a zaga se abre toda, velho. Se abre todinha a zaga. Fez demais. E essa daqui, velho, é fogo. Ah, isso aí é ridículo. Bora, bora. Você vê que não é coisa do jogo. O time tava jogando certinho, todo momento. Aí agora começou a tomar uma... É só mudar o estilo de jogo. Agora é pra fazer. Tem baixo. Ele pode ser banho choque, né, essas coisas? Mas não é igual. Você pode ver que o Matheus Cunha é mais leve. Mas... Entende? Faz tipo de jogo. Faz tipo de jogo da gente, não presta? Boto fé. Hã? Boto fé. Não tô ouvindo, não. Boto fé, boto fé, boto fé. Ele é muito duro, velho. Vou bater. Bate daí. Boto fé, boto fé. Aqui. Que golaço. Ih, oh, simê. Eu tava impedindo. Ai, cara. Eu quero ter que continuar. O roubo Aí é feito Aí é feito Você vê que é ridículo Você vê, velho Isso é clássico Isso é clássico É inacreditável isso aí Você vê o jogador Que para Não vai Ridículo Toca Vai Volta para trás Volta para trás Venta na área Eu estou Eu estou barril Primeira derrota da noite Sabe o que me deixa em crédito? Um empate Tem o mesmo peso Da derrota É a mesma coisa que Nada Perdeu em patar Vamos